Salve rapaziada, seja bem vindo a mais um vídeo aqui de Call of Duty Warzone 2.0 rapaziada, entramo num quarteto aqui da rapaziada, que eu achei aqui agora, os caras aparentemente são gente boa, vamos jogar com os moleque, entendeu mano, bora ver o que vai virar aqui a partida, já vou garantindo pra vocês que eu sou noob. Aquece enquanto puder, seremos mobilizados em breve. Mas é uma putaria esse começo aqui, né, é bala pra todo lado. Isso é pra ele jogar, pô. E é, mano. O treinamento acabou. Hora de ver o que você aprendeu. Se prepara para o sol do tipo de mundo. Meu Deus, achei pisoada. Proceder para a dona da casa. Pelo no final lá. Você não quer ligar não? Não, eu só sei que foi caro. A minha de hoje tá paga já. Faço mais que o necessário. Tá difícil, o Duke não mata mais que um. E aí, Duke? Olha, eu batei três na última. Oh, Hadouk! Eu só sei, só. Oh, Ratu. Tá quento, corta o taqueno. É a oportunidade de vocês jogarem, né? Se a gente vai jogar. Véi, tá tudo na parte. Ah, não tô vendo que vocês jogarem. Se vocês jogarem, eu vou jogar também. Olha a parueira. Cara, isso vai na casa, ó. Olha aí, Tano. Vai de fato lado. Olha, eu só ouvi vocês. Eu não sei onde o cara tá. Você precisa lutar pra merecer a remover. Eu que joguei, foi eu que joguei esse ataque. Meu, boa, boa, boa. Tem um bant aqui. Meu jogo tá bugadaço, velho. Vocês matam, né? Pelo amor de Deus. Com bant e ataque. Eu não contei que tem aqui, Duke. Não, se eu não for com a minha cara, cê fala. Mano, não correu não, Duke? Ai, gente, filha, dá pra tratar. Vamos pegar esse. Ah, God, God, God. Sem flick, mano. Camila, isso aí. Nossa, eu peguei. Deu bem ainda. Cadê o outro que tava pra esse lado? Tinha um pra esse lado. Tá aqui comigo, tá aqui comigo, Duke. Tá aqui comigo, Duke. Tá subindo devagarinho, né? Ah, mano. Por que subiu aí em cima da casa? Cadê ele, Duke? Tá aí. Meu Deus do céu. Que louco, né, que subiu a casa, velho? Tem que vir reto. Se você apertar o de pular, bem na hora que você for subir, ele sobe a casa. Você tem que sobe reto. Mano, esse barulho, esse bagulho é insul, descidou, velho. Tô com um loja aqui. Bant aérea, caminho. O carrinho limitando o shape. Ó, os caras brincando de carrinho. O cara em outro? É um inimigo marcado. Não. Um caça no outro. Preciso de um armamento, ó. Bante aliado na área. Bante. Tem várias caixas aqui, ó. Ameaças na área. Ô, você deixa... Vocês deixam mais bom pra trás, velho. O que que foi? O que que foi? Eu? Não é bom aí. Eu só fui lá pro gulá, tipo, matar os caras. É o rei do gulá. É. Eita, nóis. O que vai apareceram só pra gente já? Todos eles. Ele tá esnampando você, ou você que tá esnampando eles? Esnampando eles. Tá lá aberto ali, ó. Gente, ó, eu tô longe, velho. Tá louco? Tá correndo do clã no fundo da montanha lá. Foi na barraca verde ali, ele foi. Ele curou pro seu lado. Derrubou, derrubou? Não. O outro aqui, ó. Não vejo, não vejo, não vejo. Sua equipe tá na zona segura. Derrubei esse. Derrubei esse aí. Ataque de monteiro aqui, viu? Cuidado aí. Tô rushando que eu derrubei. Não sei se eu vou matar, não. Acho que eu vou morrer. Tô rushando, mas não. Cortou, cortou, cortou. Eles correram do meio do aberto? Não, mano, na perda, Duke. Na perda aí, Duke. Na perda aí, Duke. Na perda aí, Duke. Não vejo, não vejo. Pera. Eu tô tendendo a nada. Ele vai me jogar. Eu tomei dele e do outro lado, do outro lado. É, é isso mesmo. Tem outro colado aí, numa pedra mais perto. Numa pedra mais perto. Tem um cara aqui, ó. Vem em mim, Tullu. Dá pra vir em mim. Vem em mim. Tá aqui, ó. Marca aqui na saída dele, Arthur. Marca a saída dele. Tá onde eu marquei. Tá onde eu marquei. Boa. E tem uma pedra mais longe lá, a montanha mais longe. Viu só, cara? Eu presto pra alguma coisa. Vamos x-dux. Esse é o cara, meu rei. É, é. Isso aí. Ele vai por baixo. Corrindo. Duke. Foi lá pro fundo. Eu já vi. Tá ali, ó. Aí correu pra porra. Ó o amigo dele lá. Pulou lá pra ajudar ele lá. Acabei de ver. Aí, tô tomando. Tem cara em cima da torre aqui? Mentira, tem não. Tem? Tem em cima da torre. Tá. Puta que pariu. Eu não consigo ver ele, Arthur. Pra tirar agora mesmo. Tá na torre, cara. Deu uma bala nele. Não sei se vai me matar, não. Acabou a minha bala. Não, é pra matar. É só pra nós conseguir sair daqui, só. Tem cara aqui, mano. Tem cara aqui, ó. Puta que pariu. A bala não atira, porra. Que merda. Não precisa desistir não, Arthur. Não, desisti não. Me finalizaram. Quem tomou o tiro de... Aqui, aqui. Só uma carta. Tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo. Tá vindo, tá vindo, tá vindo. Me acertaram. Vai ter o da torre só agora. O cara foi derretido. Tá mirando, tá mirando. Calma, calma, calma. Tá mirando. Tá mirando. Deu um tiro lá, deu um tiro lá. Dei tiro lá, mano. Cara, velho. Na hora que eu fui... Eu sei que eu sou ruim. Mas na hora que eu fui tirar a arma troca sozinho, velho. Aí você enrolou o scroll, né? Eu tô bem. Eu não sei. Acho que eu fiquei nervoso. Eu fui tentar marcar. Tapinha na oriente. Eu tô sem bala já, hein? Sem bala já, hein? Sem bala também. Deu um tiro lá, cadu. Esse maluco pulzão, mano. Vai ficar ali em cima mesmo? Se eu fosse ele, eu ficava lá em cima também. Sua besta. Tô desmaios, eu vou aceitar um tiro. Pulou, ele pulou, ele pulou, ele pulou, ele pulou, ele pulou. Ele pulou pra mim? Pulou pra mim? Matei onde é que ele tava. Matei. Não, tem outro na minhas costas, meu Deus. Duque, tem outro na minhas costas. Ele liga aqui. Acabou minha placa. Acabou minha placa. Derrubei um. Boa. Du, Duque, Duque, Duque. Tõe, 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 tõe. Ai, ai, ai. Tô, tõe, tõe. O cara deixou passar plate, mano. Isso aí, o tanel. Meu Deus. Pegou ele, pegou ele? Tô, mano. Ele tava correndo atrás do Duque, do nada ele parou de correr atrás do Duque, que foi pra cima de mim. Eu acho certo. Ó, Risson na loja, Arthur. Bora, bora. Dá pra comprar um já. Lugo lá ainda, viu? Passei dinheiro aqui. Ai. Ai, ai. Esse jogo aí pode fazer alguém passar mal, cara. Tem gás perto de você. Zona segura realocada. Para aquilo aqui, Duque, ó. Tô indo. Tem outro, tem outro. Derrubado. Porra. Preciso de socorro. Tá lá ainda, ó. Ô, é graça, não, hein? Tá no telhado, Duque? Não. Tá aqui, já derrubo. Já finalizou. Ó o carrinho chegando, viu? Tá indo pra lá. Pegou a granada dele? Tem um trem, 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 tem um trem. Ô, eu vou pegar o loot aqui, Arthur. Finalizei. Joguei caixa de barra. Aí desceu, desceu. Um desceu do trem. Tem uma caixa de munição aliada. Ah, não, é o truco. Ali era o amigo, amiga. Tem plaquete aí? De plaquete. Eu peguei três. Tinha um loot com um bagulho de loot. Tinha um placa, mano. Só não sei qual, mano. Achei já. Peguei. Que doendeira, hein? Isso aí, rapaziada. Vamos lá. Eu tô treinando as suas habilidades e até a loja. Olha esse moleque. De onde, cara? Você é de onde? Eu sou de Cuiabá, Mato Grosso. Aqui nós brigamos com osso, rapaz. Luta com cobra, sucuri. Eu não sei como você tá jogando do quê? De um pedaço de árvore? Não, eu botei o meu computador games. Eu fiz uma de um tronco aqui, que caiu aqui no meio da floresta. Aí eu tô jogando. Puxei o fio de lá da cidade, lá. Mais vizinho aqui. O fio de rede. Fica aqui, na natureza. Qual a cidade mais perto é quanto? 100km? 200km. Puxei aquele fio de internet azul. Porra. Azul. Ó, caixa de placa, precisando. Eu não tô nem zoando. Acredito, pô. Acredito. Ó, se tu mata o Grosso. Alvos da caçada na casa. Martem todos. Aqui, eu cago doido. Caralho, mano. Ficou marcado o trem, mano. Você consegue marcar todos os trens? Valeu. Tem coisa boa aqui. Tem coisa boa aqui, hein. Vixe, esse cara tá em cima daquela torre ali, eu achei, hein, mano. Alguém tem que atacar a Ero? Não. Vendo de peitão, hein. Vai tá não, vai tá não. Ele pôs a cara na regaça, ele, ô Arthur. Tá não, tá não. Ele tá vindo, ele tá subindo, ele tá vindo. Vai subir agora? Tá subindo já, Arthur. Todos os alvos da caçada eliminados. É, rapaz. É isso aí, coitado do cara. Onde, snipada, snipada. Daquele lado. Tá lá na aberta, na aberta. Dei tiro nele, mano. Ele é louco, ele é louco. Ele pegou negativo. Vou comprar um Vaunt aqui, ó. Alguém me protege aqui. Eu sou muito leigo. Vai lá, cara, eu te protejo. Não, morreu. Derrubei. Que spray. Que isso? Eita, eita, eita. Coloquei um inimigo. Estava parado. Estava parado, o que foi é isso? O que você me deu de patinha? Mano, esse peizinho aqui, acertei o cara ali agora, se não fez os três na cabeça. Só deu pra ver o cara aí, Arthur, só por causa da cabeça do boneco, páss. O jogo viu que nós tava morrendo, colocou no lobby mais fácil. Os caras parados, só os caras batatas. Um cara atirei sem querer e caiu agora. Ah, é, o jogo colocou nós no lobby de nuvem agora. Agora nós tava mais ganhar. Ildo pra lá. O índolo ativou o VPN. É, pô, é isso aí. Nem sei. Bom lançaram o jogo, já saiu o VPN já. Você tá achando que os caras pro play jogam só com um lobby de cara bom, é? Eu achei, ué. Tem muito cara que eu não já marquei. O menino ainda é muito leigo ainda, Arthur. Quem? Tu. Eu não. Mato Grosso. Mato Grosso. Tem snipada aqui, ó. Direito aqui. É, rapaz. Que dano aí, ô, amarelo. Ó, tu. O cara tá pra esse lado aqui, viu? Tem gás por perto. Nova zona segura localizada. Duramos. É só pegar eles vindo. Pô, minha arma tá do lado errado aí. Como assim, do lado errado? Eu não sei. Eu não curti ela desse lado da mão, não. Tem como trocar o lado da mão? Não sei. Tem? Não, lógico que não. Que dano aqui! Ó, marcou. Cuidado. Eu te vi, Arthur. Cuidado. Tem cara ali, já, né? Eu vi passando ali, ó, na casa. Certo. Tá suave, Arthur? Pelo bumbum. Eles vão vir pra onde eu marquei ali. Vão vir pra onde eu marquei. Ele tirou. Ele tirou de você pelo buraquinho ali da rua. Só marcar, só marcar. Ant inimigo ativo. Caixa de armamento aliado. Vamos ficar meio separado aqui pra não ganhar mais ângulo deles. Opa, caixa de armamento, aonde? Close, tá close, já. Já tá close. Já tá close. Aí não, você vê, Arthur. Só que no meio do beco. Eles tão vindo de vante. Por isso que eles tão vindo um puro, assim. Um tiro ali, tá? Por isso que eu marquei, dá um tiro. Comigo, três comigo. Puta que pariu. Tô sem qual. É o verde. Ele é aquele, viu? Você tá aí sozinho, Johnny. Roubei dois. Boa, boa. Tô voltando, tô voltando. Pode ajudar aí. Já que aí deu bom. Vem ali, ó. Afirmativo. Cuidado aí. Tu li, tu li, tu li. Give isso aí. Ô, cara. Não, que eu fico com medo. Boa, boa, boa. Vamos lá agora ajudar ele aqui. Ajuda ele aqui. Esse cara tá puxando ele. Mano, pegamos um lobby de noob noob. Não, esse cara bom tá aqui, ó. Tá até o de lob out. Não, os cara tá vindo na reta, de baixo pra cima. Onde é que esses cara é bom? Nós tá no high ground, eles tão vindo na nossa reta. Por aqui. Onde é que esses cara é bom? Tá por aqui. Ele tá atrás do muro aqui, ó. Ai, meu Deus. 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 Ai, meu Deus do céu. Grito ou não, deixa eu ver aqui. Duque, 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 duque. Vamos ver isso. Derrubei esse, suas costas. Boa, Arthur. Ai, desceu de novo. Ai, puta que pariu. O cara tá em cima da casa aqui, ó. Tá em cima da casa aqui, ó. Pulou, pulou. Eita, eles tão vindo fundo em nós, Arthur. Nós dois. Vem, Turk. Vem, Turk. Vem, Turk. Eu tô caindo, eu tô caindo aqui, viu? Ó, tô vendo um aqui. Derrubei o meu. Meu Deus, mano. Derrubei o meu aqui também. Vem pra cá, Johnny. Vem pra cá. Só vem pro meu lado aqui que eu tô olhando suas costas. Tá bom, minha blindagem. Eu eliminado, mano. Derrubando inimigo. Vocês tem mais aí, não. Derrubaram, só finalizar. Novas ondas seguras localizadas. Eu tomei na empada. Daí no sentido do duque aqui, assim, ó. Na casa, assim, eu acho. Indo pra lá. Já vi ali, ó. Matei. Boa, boa, boa. Pegar balanas por neve. Vou matei ativo. Tô sem blindagem, mano. É o caixa de blindagem. Onde você matou aquele cara, Arthur? Aqui, né? Na marcação, hein. Opa, money, cash, cash, dinheiro. O quê? Arma com skin. E aí, você tá querendo ganhar uma, né? Acho melhor comprar um Vant, hein. Cadê o blindagem, Arthur, Janet? Sei lá, vai ganhar morto, mas vai ganhar. Ali, ó. Que blindagem é, Arthur? Eu tenho, vem cá, vem cá. É só três, cara. Lá, tem loja lá, ó. Blindagem, é aqui. Calma, homem. Caraca, vai levar tudo? Atenção, o Gastão. Oxe, eu não sabia o que você queria, não. Sobrou só três, também. Nossa, eu peguei... Tem cara aqui na frente. Tem cara aqui na frente. Também, também. Quer, você quer abrir lá, Duke? Não, você quer, eu tenho três. Não, eu tenho três. Eu tenho três sobrando aqui, só. Ah, porra, solta a brindagem, isso aí, louco. Vindo pra lá. Vai abrir, abre esquerda, né, Arthur? Eles tão vindo de loja? Tem um ataque, eu soltar lá. Ali onde eu marquei, ali. Tá na torrinha, né? Ataque de Portego, aviado a caminho. É uma batata. Que doideira, rapazes. Aqui é bom e não é bom pra tretar, viu, mano? Alguém tá com a ajuda do jogo ativado aí, mano? Tá dando muita retorno. Não é eu, não. Não é não. Tá ligado, tá ligado, ou o Duke? Tá ligado, não aprende o Duke ali. Batata. Só batata, os cara correm, não atiram, não faz nada. O Duke ali só tentou isso a voar, só. Mas é ruim que só. Achei de munição. E agora já foi pro saco. Puta que pariu. Calma, mano, Ítalo. Calma, meu parceiro. Tem outro. Eu confio, eu confio. Eita, porra. Essa zona aqui tá meio estranha. Boca na minha direita aqui, Arthur. Passando, passando. Vindo pra lá. Passou um. Não sei se tem mais vindo. Não, não é eu vindo. Aí, ó. Ah, não. Derrubei esse que você viu primeiro. Tá dando muito lag, mano. Que bagaceira. Eu queria ter essa agilidade que você tem, hein. Auto-reanimação aqui. Animação ali, ó. Deixa meu... Deixa meu... Minha, nossa, nossa, nossa. Cadê a loja? Caralho, velho. Tu bateu um sete? E eu, hein? Pô, eu quero comprar uma arma. Minha arma também, mano. Moral, mano. Sai uma... Segue essa arma aqui, Duque. Do cara, tio. Toma essa merda aqui. Eu não quero sair, não. A gente vai tomar gate, tá? Eu quero, eu quero. Tá demorando muito. Vai pra você, gente. Tem RPK, mano. Minha RPK aqui que eu peguei, tá? Dá o dinheiro pra comprar ele e comprar arma, então, hein? Dá pra jogar essa arma aqui, não, mano? Comprar sua, pô. Comprar sua. Comprar seus bagulhos. Uh, rapaz. Cinco anos pra... Será que tem... É o Vant ali? Deixa eu ver. Tem. Eita, porra. Nas costas. De Ghost. O cara tá de Ghost. A clean tag do cara é Ghost. Meu Deus do céu, mano. Amizade, amizade, amizade. 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 Não dá pra fazer amizade nesse modo, não. Não, eu sei. É só pra me falar aí que você vai ir correndo. Malander, 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 malander. Boto, dá pra puxar a nós. Você tem máscara? Vê. Tinha muito dinheiro no Lulut, mano. Ai, meu Deus. Cuidado! Ai! Aí! Forno. Eles me acertaram! Tem um cara vindo atrás de mim, velho. Tem um cara vindo atrás de mim, ó. Eu vou ultando, mano. Caixas de suprimentos reabastecidas. Dá pra cair aí. Ai, meu Deus. Que medo. Dá. Eu vou ter ido por baixo, cara. Tem arma sobrando, hein? Eu não tenho arma, não. Não. Nem eu. Só pistola. Tem cara ali, ó. Não fica aí. Você vai tomar aí. Você vai tomar aí. Tem cara lá onde eu marquei. Ai, ai! Tô levando tiro aqui! Falei pra você. Que medo. É, eu fui testar se isso era verdade. Vamos pra ali, ó. Tá funcionando! Você consegue chegar lá? Roda tudo por dentro. Fundo, fundo. Afunda tudo. Nossa, Arthur, quase cê morreu, mano. Que sazão. Tem arma aí, não? Eita, tem arma. Tem, não. Pode ser perigoso também, né? Acho que pode ter alguém marcando o gate de lá também, viu? Mano, eu tô vendo uma bala passando lá. Cê viu, né? Tu uns na empada. Cara, véi. Que doideira. O cara parece uma perereca, véi. Caralho. Eu, hein? Que doideira. Vai pra zona cura. Mineiro, não, mano. Não sou, não. Você é mineiro, hein? Deito, tem dinheiro pra lá em cima. Você não tem colete, não. Passa colete, ó. Eu não tenho arma, parça. Eu tô lascado aqui. Colete, colete, colete. É arma, arma, arma. Como que eu vou trocar balas? Você joga no seu moleque? Joga o seu moleque. Olha aí, tem áudio de alguém. Ó, tem, tô ouvindo gente aqui, hein? Por que você é pichão, pá? Eu tô ralei e eu vou te cair do... Tô ouvindo gente. Tô ouvindo gente. Tô ouvindo gente. Ele tá nas casas do Duque, né? Aqui vindo pro lado, você vindo pro lado. Boa, e não é? É não. Puta que pariu, tem um negócio aqui que atira sozinho. Esquece, esquece, seu direito aqui, seu direito aqui. Porta, porta. Acabou bala. Acabou bala. Tinha acabado bala, fui na coronhada. Finalmente fiz 10, tomava o cu. Você não fala nada, né? O Ito no céu deu a coronha de todo mundo, mano. Eu quê? Deu a coronha de todo mundo. Ah, acabou bala, né? Eu tive que fazer alguma coisa. Ia correr? Oxe, joga o seu boneco no cara, dá uma cabeçada. Essa sala ficou claramente que só tinha um bot. O mais bot matou 10, o outro 10 também, o outro 7. Rapaziada, o vídeo vai ficando por aqui então, rapaziada. Esse vídeo aqui foi uma doideira, cara. Prepara aí os próximos vídeos pra ver o que vai virar, hein, rapaziada. Prepara aí, mano. Prepara aí. E aí 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 E aí